Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o Hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar fazendo rodas Secret Gold com o interior Secret Gold né E também deixar carros super, hiper, mega rebaixados molecada Quando passar na rua fala formiguinha, abaixa aí cuzona Que eu tô passando com meu carro mega rebaixado Fechou? Um rebaixamento que o jogo não permite ter E a gente vai fazer através das nossas tramoias Então vamos fazer o seguinte Arrebenta aí no botão de like molecada Você que tá comigo há mais tempo Muito obrigado, valeu demais por tudo E você que tá chegando agora por acaso aqui Se curtiu o conteúdo de verdade mesmo Se inscreve, deixa o like Seja muito bem-vindo A família, a quadrilha, irmã no GameBR Fechou? Molecada, o método totalmente solo Você faz em sessão de convite, de amigo, pública, tanto faz, beleza? A sua restauração independente não precisa estar em lugar nenhum Deixe em última localização em qualquer lugar Que o método não necessita de restaurar no bunker Né, devido aí Muito obrigado a irmandade que comentou nos comentários Eu, porra, pra mim testar aqui é difícil demais Molecada, eu tô com pouco tempo aí Tá certo? Enfim, vamos lá Então o tutorial é completão Vamos precisar de um pouquinho de grana Beleza? Pra fazer esse método aqui Fechou aí alguns carros, alguns requisitos aqui Que eu vou mostrar pra vocês agora Beleza? Então vamos lá Tá certo? Aqui é o seguinte Primeiramente de tudo aí, galera Vamos ter que ter uma moto fágil Tá bom? Compra na onde, irmão? No site da San Andreas Beleza, galera? Não vou nem mostrar Eu só vou ir falando aonde tem que comprar Moto fágil Tá bom? É... Precisamos ter o Easy O Easy eu vou ter que falar Tá bom, galera? O Easy Tá, eu já vou mostrar aqui O Easy Vamos ter que ter o Corsinha Beleza? Vamos ter que ter aqui Se você quiser rebaixar a Slavana Vai deixar esse carro aqui super rebaixado Que as rodas vão ficar aqui, ó Por cima da lataria do carro Beleza? Se você quiser rebaixar o Sabre Turbo Também Vamos comprar ele Já deixa ele aí Que também ele fica super mega rebaixado Vocês vão ver, molecada Aqui, insano Que a gente vai deixar, né Esses carros Beleza? E se você tiver um carro mod Deixa aí também Mas não precisa, irmão Eu não tenho carro mod Eu tenho aqueles carros O meu não é o mod Igual o seu aí Com vidro e placa E ancton Caramba e tal Tá, tudo bem Não tem problema Você fez aquele vídeo Que eu mostrei aí Com o Roda Purwarte Da Sand King Você fez a cor 3D Que eu mostrei aí no canal Então pega um carro desse Vamos usar ele Tá bom? Como base No momento que eu mostrar Esse carro aqui Você usa O carro que você estiver aí Que você quer jogar tunagem Né? Ali no carro Que eu vou mostrar Ali no outro carro Beleza? No Easy Beleza? Então vamos lá Não precisa ter um carro mod Mas você tiver Você tem que jogar um carro Em cima do Easy Pra dar o trâmite Lá das rodas Secret Gold Com o interior Beleza? Então vamos lá Tutorial monstrão Molecada Arrebenta o botão de like Vou fazer rapidinho aqui Pro vídeo não ficar muito longo Tá bom? Mecânicos Irmão Que tipo de mecânico Que eu preciso ter aqui Na Arena War Você precisa ter Compra logo os 3 Tá bom? Compra logo os 3 Beleza? Compra logo os 3 Tá bom? Eu vou mostrar aqui Galera Deixa a faixa ali Eu esqueci de mostrar Mas eu vou mostrar agora Tá bom? Onde você vai comprar Todos esses carros aqui Beleza? Vamos lá Internet Arena Tá bom? Aqui ó É... A Slamvan Beleza? Tá aqui ó Slamvan Se você quiser deixar ela rebaixada O Easy A gente vai transformar Ele com as rodas Secret Gold Ele é o carro base Tá bom? Beleza? É... Qual mais, irmão? Aqui ó O Corsinha Que eu falei lá pra vocês Corsinha Tá aqui ó Tá bom? Esse aqui é o Corsinha Beleza? É o Asbo Tá bom? Tá, Volts Vamos vir aqui ó Viagens e transportes Tá bom? Penny E aqui temos o O Tring Sabre Tá bom, galera? O Tring Sabre aí Pra vocês comprar Que é o que eu vou fazer Que eu vou mostrar no vídeo Pra vocês Beleza? Vai ficar loucão Esse daqui ó O Tring Sabre não Perdão, galera Sabre Turbo Tá bom? Sabre Turbo Beleza? Show? Então vamos lá Moto Fagio Vende lá na San Andreas Também A maioria sabe Precisa ter um... Uma bebida Tá bom, galera? Uma bebidinha aqui Que a gente vai derrubar Essa moto aqui ó Tá certo? Vamos encostar aqui Vamos agora Vim no nosso estilo Estilo não Inventário Lanche Fez Wiser Uma só Uma só É o suficiente Pra derrubar Essa motinha aqui Tá bom? Uma só Bebe aqui ó Na roda traseira Da Fagio Tá bom? É... E viemos aqui Galera ó Vai andando aqui ó Dessa forma Fazendo ação Faz ação do jogador Com os dois analógicos E fica andando assim ó Até a moto cair ali Na traseira da... Beleza Viu? Uma cervejinha A motinha já cai Tá bom? Com a... Com a garrafinha A gente joga a garrafinha Na traseira da... Da... Da roda... Na roda traseira Da moto Beleza? Aí a gente vai chutando ela ali Até a entrada Tá bom galera? Da... Da nossa oficina Beleza? Aqui tem... Tem um pouquinho de paciência aqui Que a gente vai meio que Chutando, controlando a câmera Virando com analógico Pra lá e pra cá Aquela loucura Tá bom? É... A gente vem e coloca bem Uma centralizada aqui Tá bom galera? Assim ó Tá ótimo Aí... Aqui... Assim, desse jeito Tá bom? Agora levanta ela Levantou Agora a gente vem no caminhão Ou vem com o carro Baixinho Tá bom galera? Um carro baixinho Pra arrastar ela Eu vou usar o meu caminhão mesmo Tá bom? Se vocês não tiver Irmão, não tem o caminhão Tô meio durão Então pega um carro Baixinho Igual aquele meu azulzinho Que tá ali na frente Tá bom? Vamos dar setinha pra direita E o caminhão vai arrastar ela Tem que jogar ela Tá ligado? Pra cá pra dentro Daquela faixa branca ali Beleza? Porque aí a gente consegue Retornar ela Tá bom? Desce do caminhão Vem aqui Ó, não sei se vai dar Vamos ver se vai dar Se der setinha pra esquerda Ela deu ó Setinha pra esquerda Agora a gente retorna Se você subir ali E não der setinha pra esquerda Tá ligado? Vai e tenta arrastar ela de novo Se ficou ruim Faz tudo de novo Tá bom galera? Põe ela lá no lugar e tal Enfim Vamos lá Aqui é o seguinte Ó, vamos pegar agora O nosso Easy Já vamos fazer a Secret Gold Já Pegou o Easy Vem e dá setinha pra direita Beleza? Aí vai vir aqui Vai dar uma bugada Ele vai ficar meio que Debaixo do caminhão ali Tudo lascado Beleza? Agora a gente vem Sai Deixa ele aí debaixo mesmo Vem no caminhão E vamos dar uma setinha pra esquerda Pra ele voltar Lá Tá bom galera? Ele vai ficar meio bugado Na vaga de carro ali Mas não tem problema não Tá bom? É só sair da arena E voltar Depois de fizer todos os glitches Sai da arena E volta de novo E volta tudo pro lugar Tá bom? Beleza irmão E agora? Agora nós vamos usar O carro mod que eu falei Tá bom? Você joga qualquer carro Que você tem que jogar Uma tonagem em cima do Easy Senão ele não vira Né? Ele não vira o Secret Gold Tá bom galera? Ele não vai ficar Com a Secret Gold nas rodas A gente tem que pegar E jogar uma tonagem Em cima do Easy Beleza? Então entra com o carro Que você quer jogar A tonagem em cima do Easy Eu já Agora entrou com o carro Que você quer jogar A tonagem no Easy Pode sair Já acessamos a mecânica Agora é só fazer os esquemas aqui Tá bom? Vou usar uma missão de contato Aqui mesmo Que vem pela sessão Do Gerard Tá aqui ó Do Gerard Tá bom? Ou você desliga lá Então clique Deixa um clique pra aceitar Segura o Start ou Option Se tiver no PS4 Solta e clica no convite Tá bom? Ó Apareceu o barulho do clique E o menu de pause Beleza Agora a gente Cancela essa tela aqui Apertando o B O bolinho E seta pra esquerda Rapidão Tá bom? Concelei Seta pra esquerda Olha lá Pegou a tonagem Beleza? Show Pegou a tonagem Irmão Topzera Então vem Sai do lobby Entra no Easy de novo Tá bom? Vamos fazer o seguinte Setinha pra direita E agora a gente É a hora que eu falei Que tem que ter uma graninha Tá bom? Nós vamos fazer a melhoria aqui Né? Da Arena de Guerra Beleza? Então por isso que eu falei Compre todos os mecânicos ali Na opção do site da Arena de Guerra Já deixa tudo comprado os três Beleza? Então vem aqui ó Melhoria da Arena de Guerra Easy Futuraço Tá bom? E a gente faz a melhoria Pum Olha ali galera Já estamos com as rodas Secret Gold Tá bom? Já estamos com as rodas Secret Gold Manacada Tá certo? Agora vem aqui ó Rodas Tipo de roda E agora você troca Põe a Bene que você quiser Tá bom? Tem essas belezas aqui Que são muito bonitas Tá bom? Tem vários Tipo de ar Show de bola Tá bom? Eu vou fazer com a mais famosinha De todas E ela deixa bem claro Que dá pra gente ver Que é essa daqui né A palito é a mais famosinha De todas A palito é foda A famosinha das rodas Bene Beleza? Uou! White! Ó! Salve White! Tamo junto mano Se inscreveu no canal Durante a Gravação Então vou deixar a psicodélica A psicodélica é loucona Vem aqui e volta Agora já vem pneu E vamos vir no design aqui ó Já vamos meter Uma faixinha Fininha Não precisa ser monstro não Fininha Eu vou limpar né Linhas brancas aqui ó Beleza Então tá Agora é o seguinte Molecada Agora é o seguinte Vamos vir Vamos sair com o nosso carro aqui O mod Tá? Muito obrigado Já usamos ele Setinha pra esquerda Pra retornar ele Deixa o easy lá Tá bom? Agora é o seguinte Agora vem O trâmites Vem os trâmites Vamos pegar agora O... Fizemos a roda Secret Gold Tudo ali Quando a gente mandar a tonagem Daquele carro galera Para... É... Qualquer carro Vai pegar as rodas E vai pegar o interior Secret Gold Tá bom? Vocês vai ver ali no Sabre Turbo Agora vamos usar Nós tem que tunar O nosso Corsinha Tá bom galera? Vamos tunar o nosso Corsinha Então agora a gente coloca ele aqui Vem no nosso easy Entra aqui Dá uma setinha pra direita Deu uma setinha pra direita Agora pode sair Tem que entrar Dá uma setinha pra direita E sair Tá bom galera? Agora vamos mandar a tonagem Pro Corsinha Celularzinho Lista de serviços Vamos lá No contato aqui do Gerard Dar um clique aqui Segura Start Solta e clica Eu não escutei galera Será que foi? Foi Tinha ido Mas eu não escutei Tá Aí aqui Foi Deu certo Mas eu não escutei o clique Então vamos Vamos fazer de novo aqui Aumentei um pouco mais aqui O som pra me ouvir Gerard Dá um clique Aí Beleza Deu certo Então agora eu vou fazer o que? Mesmo esquema Fecha o menu de pausa E setinha pra esquerda Sem parar Tá bom? Ó Fechei Setinha E me puxou Me puxou muito rápido Pro lobby João Vitor de Oliveira Barbote Salve moleque É nóis cachorro Tá Vamos lá de novo hein galera Errei um pouquinho Ih mas vamos lá Que isso acontece né Um clique aqui Beleza Deu certo aqui ó Vamos vir aqui pro GTA Online Espera um pouquinho Tá bom? Fecha aí setinha pra esquerda Fecha o menu Setinha pra esquerda Olha lá ó Eita bicho Que que aconteceu ali? Que 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 Aquilo ali é uma estampa Será? Ih hein Ficou parecendo um patatinho Patatá mano Caralho Exclusivo Será que tem essa estampa aqui? Eu tô chapado Eu vou lá De verdade Moleque Eu não sei o que aconteceu Isso aqui não hein mano Ô porra mano Uma parte do carro De cada cor Caralho Ô é essa? Não vamos ver se tem Essa estampa ali Moleque Vamos dar uma setinha Pra direita aqui Tá bom? Caralho Perdi até o foco Do vídeo agora mano Vamos olhar aqui Que eu não sei se tem Essa estampa aqui não Eu tô meio por fora Dessas estampas aqui Tem a estampa Caralho Retalhos Eu falei caralho Já ia fazer igual O Pinoc do YouTube Já ia meter exclusivo Então tá moleque Cadê o seguinte Agora a gente Pra deixar os carros Rebaixadão É ele aqui agora Tá? É... Não vou tirar essa estampa Né mano Que isso? Que loucura Nossa Que loucura Como você é burro Tá Cadê a estampa Estampa Aqui Deixa eu tirar aqui Aí ó Galera O Corsinha pega o Secret Gold também Eu nem sabia moleque Olha só que insano Então tá Agora a gente vai É... Vim Aqui é o segredo Suspensão Tem que fazer isso aqui ó Um, um, um Pá A última moleque Assim ó Igual as pernas do Chaves Lembra quando o Chaves Pega as garrafas Lá no bagulho E lá que as pernas Fica assim ó Dele fica desse mesmo jeito Não fica as pernas do Chaves? Aí aqui ó Suspensão Competição Coloca Beleza mano Agora é o seguinte Molecada Sai do veículo Pó largar ele aí Tá bom? Agora ele é o base Pra fazer os carros rebaixados O papel do nosso Easy Tá completo Valeu Easy Tamo junto moleque Dá a setinha pra esquerda E vamos retornar ele Tá bom galera? Então o Easy agora é base pra tudo Agora ele é base pra tudo A gente coloca a roda bene Que quiser nele Que ele muda a roda bene E aí fica loucura Tá bom? Vamos fazer o Rotring Sabre Loucão? Loucão Rotring não Caramba Sabre Turbo Setinha pra direita aqui Vamos já pra Então aqui Esse método Gasta uma graninha Tá bom moleque Gasta uma pequena verba ali Se é gliteiro mesmo Você não quer saber de nada Você só quer ter os carros monstrão Tá bom? Então o que que eu vou fazer? Beleza Eu capotei com o meu Tá tranquilo Já volta aí Se capotar outra ali Aí lascou Tá bom moleque? Daí nós vamos ter que começar Desde a faixa Tá? Isso que é o problema Então vamos de novo Beleza? Vamos de novo Setinha pra direita Não capota não Agora hein filho Caralho 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 Corcinha ficou louco Fala a verdade Puta que pariu Parece um Fiesta também Capotou não? Vai descapotar? Ô moleque Sai do carro Beleza Entra no Corcinha Ah não não Perdão Isso não Tá bom moleque Tem que fazer a melhoria Que dá bene No No Sabre Turbo Tá? Senão Nada de carro Super rebaixado Beleza? Vamos vir aqui ó Melhoria Vamos gastar esses Quase 500 mil aqui ó Na melhoria da bene Fum Monstro Assim Assim Agora sim molecada Ele pega Tá bom? Ele vai pegar Agora a super rebaixação Aqui do Corcinha Beleza? Então a gente vem No Corcinha Dá uma seta pra direita Pro jogo entender Que esse é o último carro Pra ele pegar a tonagem Tá bom? Agora sai Beleza Show Agora a gente vem aqui No Sabre Turbo Levanta o celular Vem aqui Internet Gerald Dá um clique Segura Start Solta Start E clica no convite Tá bom? Vamos lá ó Ah lá Deu certo Você viu o barulho Do clique do convite E apareceu o menu de pause Beleza Vem aqui em GTA Online Espera um, dois, três Fecha rapidão o menu E seta pra esquerda Vamos lá ó Fechei? Seta pra esquerda Ah lá moleque Tá misera Rebaixadaço Com Secret Gold Nas rodas No interior Molecada Eu quero muito like Nesse vídeo aqui Que esse vídeo aqui É pra gliteiro Monstro Então se você acompanha o canal Você tá por dentro da parada Olha aí molecada Olha aí ó Olha o chão É louco A formiga tem que ficar como? Usando Capacete balístico Se não vai catar Vai dar cascudo Nas formigas Show de bola Molecada Fala a verdade Se não é incrível Esse método aqui É incrível Tá bom? Agora vamos fazer uma melhoria aqui No nosso Rotring Nosso Rotring Não Caramba Nosso Sabreturbo Sabreturbo Cacete Olha só moleque É super rebaixamento Que o jogo não permite Que a gente tenha Tá bom? Vou fazer uma melhoria aqui Fazer essa melhoria aqui Tá bom demais Agora vamos retornar O nosso Sabreturbo Tá rebaixadão Topzera Fizemos um super carro Louco demais Tá bom galera? Olha aí ó Arranhado também né? Mas super rebaixadão Agora vamos fazer Na Slamvan A Slamvan Também fica louca Ela ainda Ali dá pra Ali vocês viram Que tá bem rebaixado né? Tá fora do normal Só que a Slamvan Ela dá pra ver mesmo Que ela fica fora do normal Muito Porque é o seguinte As rodas ficam pra fora Da Fica pra fora Do carro mano Fica pra fora Da carenagem do carro Então a gente vai vir aqui ó Melhorias Benny Vamos pagar a melhoria Benny dela Senão não pega Tá bom galera? Não pega O super rebaixamento O Corsinha Tá bom? Agora a gente vem aqui ó Setinha pra direita Acessou a mecânica Pode fazer o conserto Ou não Tá bom galera? Sai do veículo Tem que fazer isso Toda vez que vai passar um carro Uma tonagem de um carro pro outro Entra no carro Que é o mod A setinha pra direita E sai Tá bom? Agora a gente vem na Slamvanzinha Show de bola Tem aqui Lista de serviço Vamos lá Uou Varley Ulisses Seja bem vindo mano Tamo junto Durante o vídeo Aí se inscreveu no canal Monstro Clicou no convite uma vez Ficou o clique pra aceitar Start Solta e clica Errei É Não é toda vez que a gente acerta também né Vou deixar até aí no vídeo Pra vocês verem Nem vou cortar nem nada Porque isso acontece tá Os melhores griteiros Então vamos de novo Beleza? É Aqui ó Um clique no convite E um clique pra aceitar Agora eu acertei Tá certo? Então Vamos esperar aqui Um, dois, três segundinhos Fecha o menu E seta pra esquerda Sem parar Bem rápido Fecha e seta pra esquerda Me puxou pro lobby Antes de dar uma setinha Pra esquerda Vamos de novo Certo? Tranquilo O vídeo vai ficar um pouquinho grande? Vai Mas é vídeo monstro né É vídeo top É aula Nenhum vídeo isso aqui É uma aula Tá bom? Vamos de novo aqui É Gerald Um cliquezinho pra aceitar Segura Start Solta e clica Beleza Escutei o clique Apareceu o menu de pause Deu certo Tá bom? Fecha o menu E seta pra esquerda Vamos lá Eita lá molecada Já viu as rodas Fora da carenagem do carro? É loucura É loucura mano É loucura Tá bom? Com o interior Secret Gold Com as rodas Secret Gold Olha só que incrível Que ficou Ah não molecada Arrebenta o botão de like É sem dó Tá bom? É sem dó demais Beleza? Agora a gente faz qualquer alteração Na nave Tá certo? Vamos fazer uma alteração aqui na nave É Bloco do motor Vamos aqui no último Aqui ó Pronto Fiz uma alteração Vamos mostrar pra vocês aí Que insano Abre o carro aí doido Olha aí Olha isso Olha isso Olha isso Olha aí ó Olha aí galera A roda saindo pra fora do carro É super rebaixamento Que só dá pra fazer através Dos bugs aqui Que nós traz aqui no canal Tá bom? Olha aí da frente também Super rebaixamento Top E olha o interior Secret Gold É incrível É insano Então já vai arrebentando No botão de like molecada Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa aquele like Tá bom? Quem é inscrito no canal Muito obrigado Quem tá chegando agora Agradece também da mesma forma Se puder se inscreve E ativa o sininho Fechou? Muito obrigado por ter assistido Esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau.